Salve, salve, rapaz! Como que estamos? E onde nós estamos? Chegando no trabalho. Venta pouco aqui no aeroporto, né? Venta pouco. Quase não tá ventando. Tamo de boa. Tô puta de uma primavera esquisita, meu. Ontem um puta frio, hoje um puta vento gelado. Mas tamo na raça. Vamos ver se a gente consegue mostrar hoje um pouco mais de trabalho aqui. E vamos se divertir no trabalho. Porque só trabalhar não tem graça. Tem que dar uma risada. O último vídeo aí que eu postei, a galera gostou muito. Por causa da história, né? Vamos ver, quem sabe hoje acontece alguma coisa divertida. Então é isso. Enquanto isso, já sabem. Vai deixando aquele like, fideliza. Tamo junto. E é nóis. E o frio tá aí. Na primavera esquisita. One more day. One more day. Quem olha o céu assim, acha que tá puta calorzão, né? Hum. Tem carro ou não, family? Vambora. Vamos ver. Vamos escolher uma bomba boa. Será que a gente tem uma bomba boa? Quero pegar a bomba que tem lá no finalzão. Arborizado é, né? Salve família. Correria aqui não dá pra filmar, meu. É muito difícil filmar. E a galera na pegada hoje, meu. Tem carro pra caramba. Tem mil e... Acho que mil e seiscentos de carros aqui pra limpar. Mas eu vou mostrar pelo menos esse carrinho. Essa é a famosa Evoque. Esse é o carro que eu ainda vou ter. Desde o Brasil eu comento com o pessoal, com a Thaís, todo mundo. E é o seguinte, né? Palavra tem poder. Eu já dizia meu pai. Antes, no Brasil, eu falava que eu ia ter. Hoje, nos Estados Unidos, eu tô dirigindo. Ano que vem, eu tô com ela na minha garagem. Aqui, ó. É. Futuro carro. Sonho de consumo. Vamos pra cima, galera. Vamos pra cima. Sonhar. Não tem limite. Vamos embora. Oi, o calor tá hoje aqui. Tá aí, ó. Tá quente, tá quente. Família, a correria aqui é muito grande. Infelizmente, não dá pra ficar filmando. O máximo que dá pra fazer é umas brincadeirinhas ou outras com alguém. Mas também não é todo mundo que gosta de aparecer nos vídeos. Então fica difícil de... De filmar. Mas... Assiste o vídeo até o final que eu vou mostrar pra vocês como ficar bonito na América. Enquanto isso, vai deixando aquele like. Fideliza, compartilha, toca o sininho. Faz todo aquele combo que a gente já tá acostumado a falar. E é nóis. E é nóis. Easy money. Aí, tem um brother meu que dirige vários carros durante o dia. Mas quando ele pega esse carro aqui, todos os carros pra ele ficam merda, tá ligado? Esse carro aqui é... Esse aqui fica bonito. Fica legal? Tá, o cara pode ser feio, pode ser o que for. Acabou, agora não tem carro bom ao longo do resto do dia, né? Esse aqui é o melhor de todos. Você acha mesmo, cara? Eu acho. Dá uma olhada no painel desse carro, cara. Não, esse carro é animal mesmo. O painel desse carro, cara. Animal, animal. É que eu não sei. Existe de teto solar? Tem. Esse ainda não tem o teto solar. Não, esse não é o mais... Não é o mais topo. Você tá precisando dar um talento melhor ali no... Calma na boca. No... No Black Piano, hein, mano? Eu falo que é L.P. Poxa, não. Tá ruim? Tá precisando melhorar aquilo ali, velho. Quanto é o desse no Brasil? Cara, eu tô um pouco por fora do preço brasileiro, mas deve ser algo em torno de, sei lá, meio milhão, não? Ai, é pra... Tira lá que o pessoal vai... Sim. Mas é uma nave, né? É uma nave. Olha ele ali, ó. Isso aqui, gente, é a alegria de pobre, tá ligado? Esse cara sabe, entendeu? Mas, ó, pensa, pensa. No Brasil, eu sempre falei que eu ia ter esse. Agora eu tô dirigindo. Quando que vem, nós vamos ter. Aí, ó. Aí sim, hein? Aí sim. Caramba, caramba. Legal, legal. Esse carro é animal. Não, sim, animal. Animal. Eu vou que é demais, né? Desde o conceito. Quando lançaram o conceito, os croquis desenhados lá, era muito louco. E ninguém acreditava que o carro ia sair daquele jeito, né? Eu acho ele mais louco que o Velar. Ah, eu não sei. O Velar, eu acho... Você acha que é melhor? Ah, o Velar... É maior, você acha maior? O Velar é maior, né? Eu acho o Velar animal, mas os dois são muito legais. Faz tempo que a gente não pega um Velar aqui, hein? É, faz tempo que eu não vejo um Velar por aí também. Cara, e o sol? Ah, o sol tá... Tá aí, né? Tá aí. O peão aqui pode ter um desse. Sim, sim. O peão pode ter um desse. Na diária. Eu acho que esse carro custa aqui, o quê? Uns 50? É, talvez um pouquinho mais, né? Mas mesmo assim dá pra ter... É, não, tipo assim, essas versões mais básicas, porque aqui tem as versões intermediárias, né? Sim. Pro Brasil sempre vão as versões mais top, né? Aqui a gente não pode ter. Exato, exato, que a gente não pode ter. E é bem provável que seja, tipo, de 50 pra cima, né? Ah, e um detalhe, aqui você não precisa blindar, viu? Você pode ter normal. É, você pode ter sem ser blindado, é, tranquilamente. Ninguém vai te roubar. Exato, exato. Então é isso aí, galera. Esse aqui é o próximo sonho da América. É, se você é feio e triste, né? É só ter um evoke. Você compra um evoke e você fica só feio. Não, ainda fica feio, aquele feio bonitinho. Feio arrumadinho. Feio arrumadinho. Então é isso aí, galera. Acompanha o canal, tô enchendo o saco do Dano pra ele começar a aparecer aí com esses dois rapazes. Ah, não sei. Não vai ser legal, não. Vai sim. Não. Vai sim. Falando em feio. Falando em feio. Falando em feio. Nem evoke resolve. É o cara que estraga evoke, tá ligado? É o ponto fraco da evoke. É, não é bom, não é bom, não. Não, não é legal, não. Olha lá. É isso aí, galera. Alegria de pobre. É, é isso aí. Então, tamo junto. Vamos voltar pro trabalho, senão nós estamos fodidos. É isso aí, galera. Deixa o like aí. Compartilha. E tira nós dessa vida. É, chama aí o dedo no sininho e tira nós dessa vida. Por favor. Um abraço. Vamos em busca de um milhão. Um abraço. Rumo ao milhão. Falou. Um abraço.